Preste atenção no que essa mulher vai revelar para o namorado, preste atenção, é um namorado da internet Vamos receber com muito carinho, com muito respeito, Andréia, pode entrar Andréia Bom dia Andréia, bom dia, como é que você vai? Muito prazer, tudo bem? Sente aqui Andréia, sente aqui, sente aqui, sente aqui, sente aqui, Andréia Andréia, o que você vai falar é verdade? Verdade, verdadeira Verdade, verdadeira, você se responsabiliza por isso? Sim, totalmente Você já participou de algum programa? Nunca É a primeira vez? Primeira vez Tudo que você fala, você fala bem pertinho do microfone assim Assim? Pra gente poder te ouvir direitinho, tá bom? Tá legal Preste atenção, você, pro auditório, entendeu o telespectador, entendeu? Gente, é uma coisa de maluco o que vai acontecer aqui É chocante o que essa mulher vai revelar para o namorado da internet É o seguinte, você conheceu uma pessoa pela internet há quanto tempo? Há cerca de oito anos, mais ou menos Oito anos que você conhece essa pessoa pela internet, mas nunca viu pessoalmente? Nunca vi pessoalmente Vai conhecer agora? Vou conhecer agora Pela primeira vez? Pela primeira vez E você tem um segredo para revelar para ele? Tenho um segredo para revelar Quer dizer, mas vocês praticamente têm um namoro pela internet? Sim, um namoro virtual, nunca consumado Nunca consumado, só namoro virtual? Só Ele nunca te viu? Nunca me viu Vai te ver pela primeira vez agora? Vai me ver pela primeira vez agora Vamos receber com muito carinho, com muito respeito ele Que tá louquinho para conhecer a Andrea Fábio, pode entrar Fábio Bom dia Fábio Bom dia Essa é a sua namorada da internet Bonita, né? Senta ali Senta ali, senta ali, senta aqui Cumprimenta ela Tudo bem? Tudo bem e você? Vamos ver até onde chega Chega aonde? Agora que estamos cara a cara Mas por que? Estão tendo algum problema? Mentiras Mentiras de que? Ao longo dos oito anos Que tipo de mentira, por exemplo? De tudo No começo ela falava que era médica Eu pedi, porque eu tenho contato com amigos que são médicos Pedi para investigar pelo nome Para perder o microfone assim Pedi para investigar pelo nome que ela me deu Não era? Não E não foi só em um hospital que ela falou que trabalhava Que eu tenho contato Quer dizer, você foi atrás dela? Eu não As pessoas com quem eu conheço Mas você sabe que ela Ela procurou o programa Dizendo que tem uma revelação chocante Para dizer a você Ela tem um segredo Que vai te deixar arrasado Se você já está meio furioso aí Com as mentiras dela nesses oito anos Que vocês se namoram virtualmente Imagina quando ela te dizer o que ela vai te revelar Tu vai ficar arrasado Tu tem mais alguma coisa que descobriu dela? É, o fato que ela falava que ela morava numa região nobre E eu descobri que não é É isso? Então, aconteceram muitas coisas, né? Aliás, eu vim aqui para explicar tudo o que aconteceu Foi uma oportunidade que eu vi Mas fisicamente ela é a mesma pessoa Você acha? Pelas fotos é a mesma pessoa É, é Fisicamente é Mas ela não mentiu sobre a aparência Porque ela é uma mulher bonita Agora, ela mentiu sobre a profissão Moradia Postura social É isso? E situação financeira Isso? Tudo Tudo que engloba, né? É como o pessoal fala As mentiras da internet E eu fui deixando levar Mas como é que você começa? Namoram oito anos pela internet E nunca se marcaram Nunca marcaram um encontro? Pergunta para ela Sempre tinha uma desculpa Quando eu propunho um encontro Para a gente conversar Para a gente se encontrar Sempre tinha uma desculpa Ah, não posso Ah, eu tenho um problema com a minha família Com os meus pais Com os meus irmãos Deixa eu resolver que a gente se encontra E eu sempre fui empurrando com a barriga Sempre deixando de lado Até um dia que eu me enchi Eu falei Agora eu vou começar a olhar Ela disse que tinha ido viajar Que tinha ido para Portugal Num congresso médico Foi oportunidade Você é médica? Sou médica Hoje eu sou médica Hoje você é médica? Sim Você é médica? Sou médica ginecologista Você é ginecologista? Exato Quer dizer Olha só E aí eu peguei E quando ela foi para Portugal Você foi a Portugal mesmo? Fui a Portugal Que lugar de Portugal você foi? Fiquei em Lisboa mesmo Em Lisboa? Isso Morei lá oito anos E aí eu peguei Quer dizer Ainda tem um caso Ainda tem um caso Nesse intervalo que ela ficou fora Foi a oportunidade que eu tive Para fazer Voltar os contatos que eu tinha com amigos Que são médicos Que trabalhavam no hospital Que ela dizia que trabalhava E eu dei o nome Aí foram investigar Falaram Fábio Essa mulher não existe Quer dizer Mulher invisível É Ela falou assim Pelo menos com esse nome não existe Agora tá aí Conversa com ele Que o bicho vai pegar Hoje o bicho vai pegar Pode falar com ele então agora E aí Andréia Qual as explicações que você dá para ele Andréia? Então a explicação é o seguinte Quando eu comecei a ter contato com você por internet Eu era bem mais nova Era muito mais inexperiente Eu tinha aquele sonho do amor Amor impossível E no começo eu gostei mesmo De tudo que você me mandava Eu achava muito interessante As mensagens Você era muito gentil Palavras muito doces Só que Foi chegando um momento Que eu não conseguia mais nem dormir Sem falar com você Se eu não recebesse uma mensagem toda de manhã Ficava muito ruim o meu dia Foi criando uma dependência muito grande Ocorre que Nisso A minha família acabou participando disso também Eles começaram a perceber Que estava alterando o meu dia a dia Era uma paixão que estava ficando incontrolável E eu acabei participando disso Para os meus pais E aí que começou o problema Porque a minha família queria que eu fizesse um casamento interessante financeiramente E eu sabia Pelo que você me falava Que infelizmente a sua condição financeira não era muito boa E aí eu me vi no conflito Eu não tinha como entrar em desavenção com a minha família Era minha mãe, meu pai Eles pensavam no melhor para mim E eu não tinha como levar mais para frente o relacionamento com você Mesmo eu tendo apaixonada Mesmo a gente nunca tendo se visto Eu acho que a questão de nunca ter visto Você alimentava mais essa paixão Alimentou mais Essa expectativa De um amor perfeito Mas eu cheguei no impasse Foi um conflito Eu não podia virar as costas para os meus pais Quer dizer que você Nunca marcou um encontro com ele por causa dos seus pais? Sim, não tinha condições Mas o que tem que ver uma coisa com outra? Então, porque meus pais queriam que eu fizesse um casamento bom E na cabeça deles Do jeito que estava Eu ia acabar me envolvendo para valer com ele Jogar tudo para cima Casamento e tudo Qual é a sua profissão? Eu trabalho com merchandising Merchandise Eu faço divulgação de imagem de produto Eu trabalho com... Imagem de produto E aí? Você acredita nisso? Não Não Você tem ideia qual é o segredo dela? Você tem a ideia? O segredo dela Ela vai revelar agora para você O segredo dela é esse Esse é o segredo dela Médica e... Qual é o segredo? Ela é médica E... E... Será que é isso? Será? Qual é o segredo dela? Que segredo? O que você acha? Qual é o segredo que você acha que é tão chocante que ela vai revelar para você? É... O que os amigos falavam é o que o pessoal falou Que ela é casada Ela é casada? Eu... Custo acreditar nisso por... Por tudo que a gente conversou Será que é isso? E se eu disser que pode ser... Isto aqui? Começa com a letra A Começa com a letra A Quem sabe? Começa com a letra A Esse é o segredo Quem sabe... Você sabe? Vai lá rir Vamos ver se ela sabe Você acha que ela é casada? Atenção Vamos ver Qual é o segredo Mas é então, Andréia Me conta E aí, 8 anos Nunca teve curiosidade de conhecê-lo? Então, até tinha aquela curiosidade de conhecer Mas é... É como eu falei Eu acho que na minha cabeça naquela época mais nova Pra mim foi... Era mais bonito viver uma... Um sonho de um amor perfeito, né? É impressionante o que ela vai dizer Olha, nós temos... Hoje nós estamos com muitas revelações Muitas revelações Quer ver? Aqui também tem o Bruno O Bruno que tem uma revelação Pra dizer ao ex-funcionário Não é isso? Ele é ex-funcionário O patrão tem uma... Um segredo pra revelar pro ex-funcionário Ela vai revelar agora o segredo dele Mas nós vamos receber aqui O Bruno Pode entrar, Bruno Cadê o Bruno? Bruno, bom dia Bom dia, João Bruno Bruno, você é gerente da dona de uma farmácia, é isso? Isso, a dona na verdade é a minha irmã Ela é a sua irmã A dona da farmácia É a minha irmã É a sua irmã E você toma conta da farmácia Então você tem como empregado a Cristina, é isso? Isso E ela é sua ex-funcionária É minha ex-funcionária E você tem um segredo pra revelar pra ela? Fortíssima, João É verdade o que você vai revelar? Você se garante? Me garanto Você foi a algum programa de televisão? Não, nenhum É a primeira vez que tem a televisão Vamos receber com muito carinho, com muito respeito a Cristina Pode entrar, Cristina Bom dia, Cristina Tudo bem? Tudo que você falar, fala no microfone, Cristina Senta aqui, Cristina Cristina Você conhece o Bruno, não conhece? Conheço Seu ex-patrão Meu ex-patrão Ele disse que tem um segredo gravíssimo pra revelar pra você Segredo? Grave, muito grave Eu acho que não, porque a gente não tem segredo um com o outro Além de ser meu amigo Foi meu patrão Nossa, a gente tem uma amizade imensa Na verdade, João, eu tô até arrependido do que eu fiz Por isso que eu estou aqui hoje É, e você tá arrependido? Porque é algo assim que não se deve fazer É grave, João Agora nós vamos revelar o segredo da Andrea A Andrea vai revelar o segredo de oito anos pro Fábio Tá preparada pra revelar? Preparadíssima Então pode revelar o segredo Ela vai revelar o segredo Ela é médica e... Atenção O que você tem pra revelar pra ele? Pra esse jovem O Fábio Que há oito anos E inclusive procurou você por todos os lugares Pra te encontrar Pra estar com você Pra ter uma relação com você Você queria sempre estar com ela É isso, Fábio? Eu queria... No início eu queria realmente conhecê-la Só que aí depois Quando começou essas mentiras Eu falei Agora eu vou até o fim Pode revelar pra ele Bom, na verdade Não é só que ele tentava me encontrar Ele me perseguia Em todos os lugares que ele podia me... Que ele poderia Ele invadiu até a vida pessoal Até os meus pais Até a situação da minha residência Ele foi em cartórios averiguar Então eu tava ficando muito difícil Quando eu pensei em talvez Enfrentar tudo pra ficar com ele Ficou muito difícil pra mim Porque eu comecei a ficar com medo Porque era uma perseguição Obcecada da parte dele Né? E eu não tive outra opção A não ser entrar no mundo de mentiras Eu não sabia se esse homem Me encontrasse realmente O que ele poderia fazer comigo Já que eu não teria condições De concretizar uma relação com ele A não ser virtual Né? O fato dessa obsessão toda dele Pra cima de mim e da minha família Perturbou mais ainda tudo, né? Eu não tinha como assumir nada com ele E nem coragem também De chegar e falar Que não queria Ou que não poderia ter nada Eu fiquei assustada E qual é o segredo Que você tem pra revelar pra ele? O segredo que eu tinha na época E que, na verdade, assim, o que acabou motivando Eu não poder ter nada com ele E, na verdade, eu não poderia nem ter deixado Me envolver virtualmente com ele Seria o fato de que, assim, a minha família Tinha uma... eles têm um... como é que eu vou dizer? Eles têm uma mentalidade antiga, entendeu? Eles tinham, assim, me preparado pra casar Com uma outra pessoa Então, na verdade, eu era uma mulher comprometida Você já era uma mulher comprometida? Sim, eu já estava noiva Sim, e qual é o segredo que eu tenho pra revelar pra ele? Mesmo eu não gostando dele, né? Do noivo, né? Que me foi imposto O segredo que hoje... que eu teria pra te revelar hoje É que hoje eu... Na impossibilidade de ter realmente ficado com você Eu acabei me casando, né? Já estou casada há alguns anos Eu sou mãe de uma menina de três anos hoje Hoje eu trabalho, eu tô super bem Tô estabelecida Naquela época eu tava estudando Terminando meus estudos, né? Então hoje você é casada e tem filhos? Tenho uma menina de três anos Uma menina de três anos Sim E aí, Fábio? Se é isso... Fazer o quê, né, amigo? Chegou o fim a busca Chegou o fim a busca Namoro na internet, dá nisso, amigo Tem que ser... O virtual é bom pra se conhecer Mas tem no máximo uma semana Depois tem que ver fisicamente Deus te proteja, sucesso no seu casamento E pra sua filha, muita saúde, tá bom? Pode sair por aqui Pode sair por aqui, Fábio Saem por ali Saem por ali Saem por ali E aí